Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, eu espero muito que esteja tudo ótimo com vocês. Gente, é a noite, tá na hora da minha janta e pessoal, eu vou fazer aqui uma receitinha pra vocês que é muito rápido, tá gente? Isso aqui você pode fazer pra sua janta ou pra um lanchinho à tarde, tá pessoal? Cai muito bem, tá? Ou até mesmo o café da manhã, gente. Essa receita é versátil, gente. Você pode estar fazendo em qualquer hora do dia. E pessoal, vamos lá. A gente vai utilizar duas colheres de sopa de flocão, tá gente? Flocão de milho. Eu hidratei ela com 50ml de água, tá pessoal? Pra ficar bem hidratadazinha. Duas colheres de sopa, tá? Do flocão e dois ovos. Vamos colocar sal a gosto. E eu vou estar utilizando aqui também, gente, três rodelinhas de tomate. Vamos lá. Eu vou misturar tudo isso aqui, ó. Ó pessoal, eu vou bater aqui os ovos, bem batidinho. E vou colocar sal a gosto, tá gente? Olha pessoal, coloquei sal a gosto e coloquei também um pouquinho de chamichur. Chamichur, esse temperinho aqui, ó. Fica uma delícia, gente. Aí eu vou dar mais uma batidinha, ó. E agora eu vou vir com o flocão hidratado. Ó pessoal, é só mexer tudo. Prontinho. Prontinho. Agora a gente vai lá pra boca do fogo, tá gente? Do fogão. Aqui, gente, eu untei uma frigideira com fiozinho de óleo. Vou ligar ela. Vou deixar ela dar uma esquentadinha. Vou colocar aqui, gente, as rodelinhas de tomate, ó. Pra ela dar umas fritadinhas. Olha, gente, já deu aquela fritadinha que eu quero. Agora eu vou colocar aqui a misturinha, ó. Olha, gente. Agora eu vou tampar ela. Isso aqui, pessoal, é um omeletão, tá gente? Um omeletão de ovo, tá pessoal? De ovos com flocão, pessoal. Fica uma delícia, gente, pra fazer aquela jantinha. Nossa, é tudo de bom. Fica muito gostoso. É bem rápido. Menos de cinco minutinhos você faz essa receitinha pro seu jantazinho. Olha aí, pessoal, já tá quase prontinho. Tá um cheiro, gente, delicioso aqui. Nossa! Vou tirar aqui pra partir um pedacinho pra vocês verem, tá? Ó, gente, parti aqui um pedacinho pra vocês verem, ó. Tô com água na boca, gente. Tá muito gostoso isso aqui, ó. Nossa! Perfeito! Meu Deus! Que delícia, gente! Faz aí, gente. Vocês não vão se arrepender. Fica muito gostosinho. Essa receitinha aqui, rápida, prática. Tudo de bom, pessoal. Pra fazer um lanchinho, um jantar. Nossa! Fica perfeito. Hum! E isso aqui vai ser minha jantinha, pessoal. Não precisa de mais nada, gente. Porque o flocão já sustenta bastante. A proteína é o ovo, né, pessoal? Então pra uma janta tá perfeito. Então é isso, meus amores. Vocês gostaram, gente, dessa receita prática, rápida de fazer? E que é uma delícia? Se gostou, deixa aí o seu likezinho, pessoal. No vídeo, que é muito importante, gente. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça, pessoal, de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber os vídeos daqui pra frente, tá, pessoal? Toda vez que eu postar. Gente, diga aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa praticidade de receita e dessa delícia, gente. Vocês só vão saber se é uma delícia se vocês fizerem na casinha de vocês. Então, meus amores, beijinho da Fran e até o próximo vídeo, pessoal. Tchauzinho. Fique com Deus. Beijo.